Prova do Detran, responda! É permitido pilotar a moto descalço? Alternativa A, não, porque machuca o pé. Alternativa B, não, infração grave. Alternativa C, não, infração média. Alternativa D, sim. CTB, não proíbe em nenhum momento. Qual você escolhe? Se você escolheu a letra D como resposta, você acertou. Porque o CTB, ele não proíbe em nenhum momento você pilotar a moto descalço. Então é permitido pilotar a moto descalço. A combustão do veículo ocorre nu. Alternativa A, radiador. Alternativa B, cilindro. Alternativa C, alternador. Alternativa D, cabeçote. Qual você escolhe? Resposta, letra B, cilindro. Você acertou alguma dessas questões? Clica no coraçãozinho pra mim saber que você acertou. E de onde você tá assistindo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Visita nosso perfil. Tem mais questões pra você responder e se preparar pra passar de primeira na prova do DETRAN.